Ao tocar o mastefa Encontras poder decorar Fecha a ferida e a pena Murmura na ruga de um olhar Uma barca não navega Sua margem e corrente a passar Só transporta-se e conhece O moleiro que lhe alma entrar Caminho leva a teu lado Descansei minha flor a teus pés Pintei de cor transparente O caminho para te encontrar Sou nascida do mar e de esteve Não consigo amar O meu corpo datado em madeira É o cheiro que guardas de mim Sou esteva que queima inteira Sou aroma só em ti Construí uma caixa pequena Para guardares o que gostas de mim Vai caber lá dentro a terra